Boa tarde, irmãos e irmãs motociclistas do Brasil e do mundo. Está começando mais um Fire Souls. Fire Souls, em rádio, a rádio. Vamos ter mais programa com o Fundo Estradeira. 18 horas em ponto, quer dizer, um pouco mais adiantado, né? Tem um saída, um ajeito. Galera, está chovendo em Santa Maria, vocês não têm ideia. Eu vou dar um abraço forte para a galera que está chegando de trabalho, o pessoal que está indo trabalhar. O pessoal está tomando café da tarde, um forte abraço. A galera que está na praia, a galera que está na estrada. O maluco aí nos mandou mensagem diretamente da estrada hoje. Um forte abraço para eles. Sem mais de longos, vamos começar aqui. Um abraço para a galera. Vamos lá. Um abraço para todo o povo, o pessoal que está no trabalho. Nos escuta aí no trabalho também. Um forte abraço. Um grande prestígio para a galera que está sempre na escuta da rádio. Um forte abraço mesmo. Vamos começar aqui o trabalho. Vamos lá. Por isso também, então, no dia 11 de fevereiro de 2021. Um grande abraço para o nosso amigo Pantera, da Ryder Pub, aqui em Santa Maria do Sul, que inaugura sábado. Já vamos falar sobre ele lá. Um forte abraço aí, Pantera. Um abraço também para o Marco Gonçalves, de Catumbuva, São Paulo. Um abraço para a gente. O Luiz Fernando, de Volta Redonda, que é membro do Motociclistas com Cristo. Um forte abraço. Um abraço para o Ariel, para o Abner, para o Lucas, da Maquimotos. Nós estávamos lá juntos agora de tarde. Está uma chuva arada aqui em Santa Maria. Deu água lá. Nós estávamos tirando água da mecã, da oficina. Um forte abraço. Para quem não sabe da Maquimotos, olha aqui embaixo no vídeo. Está na descrição. Fica ali na rua São Paulo Cuxim, 145, bairro Patronato. Qualquer problema na sua moto, leve lá a sua moto. Será muito bem atendido. Não importa a cilindrada. Vai ser bem atendido lá pelo Abner, o Ariel e o Lucas. Um forte abraço aí, galera da Maquimotos. Um grande abraço para o Rogério Nau, de Condor, Rio do Sul. Está montando bastante foto dentro do preparo. Como é que vai ser o evento lá em novembro. Já vou falar dele também. Um abraço para o Valmir Silvestre, de Ouro Preto, Minas Gerais. Esse camarada estava na estrada, escutando a rádio. E mandou essa foto aqui. O Valmir Silvestre. Forte abraço. Esse cara estradeiro. Ele é a motoca dele ali. De Ouro Preto. Veja, De Ouro Preto, a Uberaba, Minas Gerais. E disse que estava escutando a rádio Farisouls. Faça que bacana. Parou da checagem na moto e mandou uma foto para nós. Obrigado, Valmir Silvestre. Isso aí. Galera, quem estiver na estrada, quiser mandar uma foto para a gente, mesmo que seja no final de semana, manda, eu vou postar aqui. Começa a postar no Facebook da rádio e mostrar aqui nas lives, certo? Assim como o Valmir Silvestre, um abraço, Valmir. Faça a sua foto com a sua galera, reunida aí na estrada e manda para a gente. Está aqui a rádio dos estradeiros, dos motociclistas, certo? Eu mando essa foto sempre que possível. Um abraço para o Valmir Silvestre, de Ouro Preto, Minas Gerais. Vou dar um abraço. Então, começar aqui e falar sobre a Ryder Pub, sobre a direção. A inauguração vai ser sábado, dia 13 de fevereiro, e vai ter um ensaio aberto da banda Nevoeiro. Local, fica na Rua Armando e Ricardo Hiltman, próximo à Ubra. Vamos aqui, ó. Passar as fotinhas aqui, aqui é o outdoor da Ryder Pub. Aqui a galera já reunida lá, já uma vez, né? Teve um evento lá. Então, a partir das 19h, sábado, vai estar aberto lá, Ryder Pub, para a galera curtir aí. Então, você que mora em Santa Maria, você que mora próximo a Santa Maria, Faxinal, a galera de Agudo, que veio mandar mensagem para a gente, a galera de São João do Polesne, a galera de Nova Palma, o pessoal de Santiago, do Boquerão, né? São Pedro, a galera de São Pedro, São Gabriel, o pessoal tem um bar agora na cidade de Santa Maria, chama-se Ryder Pub, e você tem que estar lá. Tem cerveja gelada, duas meses sinucas, um baita de uma churrasqueira para alugar, para fazer um churrasco com os amigos, e chope, isso mesmo, chope, engarrafado para você levar para casa com o símbolo da Ryder Pub. Olha que bacana. Vai dar de presente para um amigo, para a esposa, uma mulher que gosta de tomar chope em casa, né? E comida, pessoal, tem gastronomia boa, né? E som de primeira qualidade para a banda Nevoeiro, nesse sábado. Onde é que fica a Ryder Pub? Fica ali próximo à Universidade da Ubra, aqui em Santa Maria. Você está vindo pela BR287, em direção a São Pedro. Chegou próximo a Ubra, dobra à direita. Aí no próximo trevo ali, bem lá, dobra à direita novo, na esquina com a rua, onde é que é a rua? Armando Ricardo Wiltman. Você encontra lá a Ryder Pub, cheio de moto na frente, lá sempre. Um abraço para a galera da Ryder Pub. Um abraço para o Pantera, para o Dino, e para a Lina aí, galera que está da organização. Um forte abraço para todo o pessoal que eu não mencionei aqui, mas que faz parte da família. A Ryder Pub. Um forte abraço aí da Rádio Souza, da Rádio Souza, da Rádio Souza, da Rádio Motoclube, um abraço para toda a galera aí, certo? Estaremos em breve, no sábado aí, para conferir o evento. Um abraço também para a galera da Tarde de Blues, a galera do Motoclube Águas do Asfalto, lá de meu Forro Roxo, Rio de Janeiro. Dia 14 de fevereiro, a partir das 13 horas, tem o aniversário do Opala. Onde é que fica a festa? Onde é que vai ser? Na Rua Costa Lima, 601 Belfort Roxo, Rio de Janeiro. Um forte abraço para a galera do Motoclube Águas do Asfalto. Um abraço também para a galera que está organizando o Moto Capital, ou o Capital Moto Week, lá em Brasília, Distrito Federal. Para segurança de todos e garantia de inversão, o Capital Moto Week, o 17º, acontecerá do dia 22 a 31 de julho de 2021. Obrigado pela galera que mandou aí o flyer, o flyer mais detalhado falando de onde é campar, onde ficar, hotel, eventos, vai ter lá shows, e toda aquela parte da estrutura para comprar acessório para moto, jaqueta, colete, assim vai. A gente vai estar anunciando aqui também. Pessoal, para fechar aqui, só um lembrete para o pessoal da Polícia Rodoelha Federal, eu mando um abraço para a galera da Polícia Rodoelha Federal aqui da BR de Acesso a Itaara, próximo a Santa Maria. escutam a rádio, eu descobri, falei com eles lá, mandou um abraço, falei um forte abraço para todos os policiais da Rodoelha Federal do Brasil afora. Eles mandaram para a gente aqui um recado de restrição de tráfego no Carnaval. isso aqui se aplica a todo o Brasil exceto Acre, Manaus, Roraima e Rio Grande do Sul. O que eu vou falar agora não se aplica nesses quatro estados. Acre, Amazonas, Roraima e Rio Grande do Sul. Vai acontecer o seguinte, não é mais estados, vai acontecer assim, dia 12 de fevereiro, sexta-feira, vai ter uma restrição de tráfego das 16h às 22h em rodovias federais. Isso aqui é só em rodovias federais, tá? Ou sexta-feira, próxima, dia 12 de fevereiro, tá? Vai ter uma restrição de trânsito, né? Em rodovias federais das 16h às 22h. No sábado, no sábado, dia 13 de fevereiro, das 6h da manhã ao meio-dia, tá? Na terça-feira, dia 16 de fevereiro, das 16h às 22h e dia 17, quarta-feira, né? Das 6h da manhã às 12h, vai ter uma restrição de tráfego no carnaval devido à pandemia e à questão de segurança também, certo? Isso é um recado da galera, né? Da Polícia Rodoviária Federal, sempre presente em nossas lives. Eu obrigado pela audiência, um abraço pra todo mundo. Então é isso, pessoal. Final de semana chegando. Hoje aqui em Santa Maria caiu uma chuva, mais uma chuva. Eu tava na rua, mas tomei uma ducha gelada, se não tem ideia. A galera que tá aí, tá me ouvindo, sabe o que eu falei. Foi praticamente duas horas de chuva, né? Se bem que na região sul, hoje eu soube bastante e também na região norte. Eu tava vendo quem viu a previsão de manhã, né? Então sabe do que eu tava falando. Pessoal, um grande abraço pra todo mundo aí. Meio da semana, né? Final de semana chegando. Não se esqueçam, quem mora próximo a Santa Maria, Santa Maria região, tem um encontro aí com a galera da Ryder Pub, tá? Próximo ali a Ubra. É o novo point dos motociclistas aqui em Santa Maria. Vale a pena. Comida dele de primeira, shopping de primeira, gelado, tá? e toda aquela galera do motociclismo reunida, certo? Um forte abraço a todos aí e voltamos amanhã de manhã com a previsão do tempo no boletim da manhã e aqui na Fala e Souza em Rádio, a rádio do motociclismo e o maior abraço do gringo. Forte abraço. Valeu! Tchau, 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 tchau Obrigado.